Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Especialista Responde, a série de vídeos que traz um especialista aqui da Ceau Telecom para falar um pouco a respeito de tecnologias e inovação e eu quero falar hoje a respeito de um assunto que todos nós em algum momento fomos impactados por esse tipo de mídia e eu quero trazer justamente o Digital Hour of Home e para me ajudar a falar um pouco a respeito dessa modalidade de mídia, eu trouxe aqui o Mr. Jonas Rosa. Fala Jonas, tudo certinho contigo, cara? Tudo certo, tudo ótimo, beleza, obrigado por me receber, fico feliz que a gente tem espaço para ter essa discussão. A gente tem tido um crescimento muito legal nessa área e o mercado, cara, é incipiente aqui no Brasil ainda e na América Latina, então a gente tem muito para onde crescer e quanto mais conhecimento a gente disseminar, melhor. Melhor. Gerente da parte do Digital Hour of Home daqui, já com vários clientes que a gente estava conversando aqui um pouco antes, mas vamos falar um pouco do que se trata o Digital Hour of Home, como é que ela se difere dos outros tipos de mídia que a gente está acostumado a ver? Cara, o Digital Hour of Home, ele enquadra qualquer mídia que você vê a partir do momento que você sai da sua casa, né? Então, aquela mídia que você vê no ponto de ônibus, no relógio na rua, na gôndola do supermercado, aquela mídia que você vê na vitrine das lojas, tudo aquilo se encaixa como out of home. A diferença é que você tem diferentes players ali disputando esse espaço, né? Ou seja, em imobiliário urbano você tem empresas de mídia e aí dentro do varejo você tem a área de trade negociando o espaço ali para que aquilo possa ser visto da melhor forma por todo mundo que tem que ser atingido, né? Mas a diferença principal entre o out of home e o que a gente tinha de mídia na rua do passado é que a gente deixa de ter aqueles outdoors que às vezes as propagandas estavam antiquadas ou que era um custo gigante de operação para conseguir toda semana ir lá trocar a cola e o anúncio que estava lá. O anúncio slumb-lumb. Exato, agora no clique do botão, cara, na hora o conteúdo já muda, a atualização realmente é assim em real time que acontece e a capacidade de gerir o conteúdo é muito maior para quem está administrando as telas, né? Então ele vem com a ideia de facilitar a vida das empresas de mídia, né? E você falou um ponto importante que a gente estava conversando antes de começar o bate-papo sobre segmentação e como atingir o seu público específico. E a gente tem algumas inovações interessantes, se a gente for ver no passado, mesmo no digital out of home, mesmo na época, porque as telas não é novidade, né? Mas as tecnologias que estão por trás, cada vez mais embarcadas dentro das telas, é o que modifica. Como, por exemplo, essa de atingir o público certo na hora certa. Conta um pouco disso, cara. Na verdade, assim, a gente tem alguns movimentos acontecendo que hoje estão transformando o out of home como a gente conhece, né? Então, tela, beleza, tela, painel de LED, monitor profissional, todo mundo já tem. O que a gente está trabalhando de novo agora é como eu vou atingir o meu público específico com um conteúdo específico e como eu vou diferenciar o meu conteúdo do resto que todo mundo está fazendo. Então, em relação à captação de dados, a gente tem conseguido desenvolver novas ferramentas aí com vários players que hoje têm ferramentas que captam imagens de câmeras para medir o público, mede a audiência, percebe o humor das pessoas quando elas veem uma propaganda, como que muda, qual que é a reação delas, quantas pessoas estão passando ali por dia, qual que é a segmentação de idade, de gênero, enfim, a gente consegue ter uma profundidade maior nesses dados. E hoje, as ferramentas de gestão de vídeo, de gestão de conteúdo, já tem outras caixinhas ali do lado que estão acoplando essa gestão de conteúdo. Então, tendo a gestão de conteúdo e tendo a captura do dado, eu já consigo automatizar a mudança de conteúdo baseado nesse dado. Então, se eu tenho uma loja de varejo e a gente tem um corredor em que ele está percebendo que entrou um homem no corredor, ele pode fazer uma propaganda específica para aquele público. Entrou uma senhora de idade, ele consegue mudar a propaganda e colocar um conteúdo que seja específico para ela. Então, tudo isso é mídia programada, de acordo com o seu interlocutor. E mais do que isso, hoje, para facilitar o trabalho das agências e das empresas de mídia out of home, existe uma terceira caixinha nessas ferramentas de gestão de conteúdo, que é a caixinha da venda mesmo desse espaço. Então, hoje, você consegue entrar numa plataforma de uma empresa dessa, entender que numa terça-feira, às quatro horas da tarde, costuma ter mais pessoas do seu público naquele espaço. E aí você compra aquele slot de mídia, dá um lance, como se fosse um leilão por aquele espaço de mídia, e você já ocupa aquele espaço já com o público mais direcionado e seleto. Era interessante, como você estava falando antes da gente começar aqui o bate-papo, porque existem formas de medição até baseadas em câmera, baseadas em câmera que conseguem até medir o humor, e até se a pessoa está olhando ou não para a tela. E até dispositivos de IoT que conseguem verificar quantos celulares estiveram próximos daquele totem ou daquele monitor, e aí você consegue ter uma medição próxima, porque aqui você consegue captar várias informações do próprio celular, se é homem ou mulher, gênero. Então, se é iPhone ou Android, já é uma segmentação. Já é uma segmentação muito boa. E como é que a gente consegue ajudar, nós, se é Auto Telecom Converge, a gente conseguir nos ajudar nesse contexto digital of home? Legal. Cara, a nossa solução, ela é completamente tailor-made, assim, customizada. Então, para o cliente que já tem uma estrutura, só quer continuar numa expansão, eu posso fornecer o equipamento, o hardware, as telas, os painéis, as controladoras, os players, enfim, toda a parte de infraestrutura, de instalação, de manutenção, camada de serviços com SLA de atendimento, eu posso fazer tudo isso. Mas eu acho que tem um ponto muito importante, que é esses equipamentos não são baratos. Eles são equipamentos que exigem um investimento muito alto da empresa de mídia ou do varejo, para que eles possam ser instalados lá no ponto final. Então, a ideia é que todos os clientes possam contratar isso com a gente como serviço. Porque aí, ao invés do cara comprar uma tela de LED, colocar uma tela na rua, esperar aquela tela se pagar em dois anos, para ele conseguir comprar a segunda, ele chega aqui, já compra 10, e com a receita que essas 10 vão gerando mensalmente, ele já vai pagando a nossa camada de serviços que está atrelada à locação daquele painel, ao fornecimento de toda a infraestrutura. Então, a jogada aqui é esses caras perceberem que a gente é um acelerador para o negócio deles. Que eu sou o principal fornecedor em termos de acelerar a transformação digital dessas empresas de mídia. Isso para quem está trabalhando com a Aurofome. E para quem está no varejo, a gente é um integrador. Então, a principal vantagem é, estou controlando a sua tela? Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu posso controlar o seu sistema de Wi-Fi, o seu sistema de câmeras, o seu controle de acesso, o seu alarme de incêndio. Enfim, aí entra todo o portfólio da CEAL, de fornecer essa solução 360, de ser um one-stop-shop. Boa, é isso. Eu acho que a gente tem alguns cases interessantes com o Digital Aurofome, trabalhando justamente como você falou, toda a parte da infraestrutura. Temos um conhecimento muito grande com a audio e vídeo. Temos o nosso software próprio, inclusive, para a gestão de Digital Signage, por exemplo. Sim. Então, cara, eu quero te agradecer por trazer um pouco, acho que educação é sempre importante para o mercado, para quem não conhecia o Digital Aurofome, conheceu agora, e agora até o pessoal já sabe que agora o nome que se dá para aquelas telas que se vê na rua é o famoso D-O-O-H ou Digital Aurofome, cara. Exato. Obrigado por estar com a gente. Imagina, eu que agradeço, fico à disposição para sempre que precisar ter um bate-papo relacionado a isso. Eu gosto muito de falar sobre isso e gosto de ver o quanto o mercado está crescendo no Brasil e na América Latina em que a gente já tem alguns projetos caminhando também, né? A gente não está só falando de Brasil. Então, agradeço de novo o espaço e bola para frente, bora vender mais. Boa, Jonas. Valeu, cara. Obrigado mesmo. É isso aí, gente. Obrigado e até o próximo Especialista Responde. Valeu! E aí E aí E aí E aí